Foi num circo de rodeio que eu vi no interior Um burro preto enjeitado era o rei dos pulador Apareceu um guião dizendo na vida eu não tenho amor Quero montar nesse burro e mostrar o meu valor O dono fez esse aviso eu não responsabilizo pela vida do senhor Pra montar em burro bravo não preciso de oração Minha espora é sangradeira é a minha proteção O rapaz montou no burro mudo até defeição O burro pulou dobrado rodopiou igual um cão Eu vi o rapaz no solo e o burro feitou o monjolo Pisando em cima do pião O povo certou na arena foi a sua salvação O rapaz era descrente e nunca teve religião Alembro que existia Deus só na hora de aflição Olhando firme pro céu ele jurou de coração Se Deus ainda me salvação Se Deus ainda me salvar nunca mais hei de montar No lombo de um pagão Depois que tava curado assim dizia o rapaz Pra mim não existe Deus o homem faz e desfaz Vou quebrar minha promessa não posso perder o cartaz Vou montar em qualquer burro até de cara pra trás No torneio quem vai vir se não tiver burro pra mim Montou até no satanás Cinco burros e cinco pião tava a forma do torneio Ele viu um burro a mais tinha sete parmo e meio Apreparecer pra mim vou cortar ele de reio Quando ele montou no burro o bicho ficou vermelho Sumiu dali numa explosão e o rapaz morreu no chão Sentado em cima do arreio O Brasil este país querido Com o progresso muito tem lutado Mas os homens estão esquecidos No seu egoísmo estão adiantados O valor que tem nosso dinheiro Eu me sinto até envergonhado Parando com o estrangeiro O nosso cruzeiro está derrotado Os produtos que vem lá de fora Entre nós são o mais procurado Todos já sabem que a toda hora Pela inflação estamos dominados Mas precisamos mudar de sistema Exportando e não sendo importados Se é progresso é o nosso lema Vamos confirmar o que temos falado O Brasil é o rei do café Nosso roo verde está bem cotado No futebol nós temos o Pelé O craque perfeito sempre cobiçado O Eder Jofre campeão de raça O mundo inteiro está consagrado Por conquistar todos os troféus e taça De calor de ouro foi apelidado Se é verdade que o petróleo é nosso Temos açúcar, borracha e ganho Outra vitória que citar eu posso Também no cinema fumo laureado Determinando quero esclarecer Aos brasileiros de todos os estados Se cada um cumprir com seu dever O nosso Brasil será admirado O nosso Brasil será admirado